Eu não sei como é que você aguenta um casamento nessas condições, sabe? Se não deu certo até agora, tá na cara que não vai dar mais. Mas não foi sempre assim, Verônica. Nós também tivemos bons momentos. O que vale numa relação é o hoje, é o agora. Sabe, bons momentos no passado, felicidade no passado, tudo isso é um atraso de vida. Oh, minha querida, depois de uma certa idade, a gente não pode pensar no futuro, nem ficar suspirando pelo que passou. A gente tem que viver o aqui, o agora. Sai fora, Marta. Mas você tá falando, você tá falando de separação? Separação pra valer? No papel? É, claro. Marta, por acaso você ainda tem esperança de voltar a se entender com o Alex? Não. Quer dizer... Ah, minha irmã... Eu acho que o Alex, ele não me vê mais, ele não me olha como uma mulher. Entendeu? E algum tempo atrás, eu vou te confessar uma coisa. Mas eu dormia descoberta. Dormia sem roupa. Que é pra ver se ele se animava. Mas... Mas aí eu percebi que ele me olhava como se eu fosse uma cadeira. Não como uma mulher. Isso não te humilha, não? Não te envergonha? É. Cadê aquela garota que os primos viviam correndo atrás? Que atiçava a garotada no colégio? Cadê? O que a vida fez de você, Marta? Mas eu me pergunto isso todos os dias. O que a vida fez de mim? O que a vida fez de mim? Meu Deus, então se separa, criatura. Mas não é fácil. Meu Deus, você refaz a tua vida, ele refaz a dele. Vai ser bom pros dois. Mas, Verônica, pensa, tem a questão do apartamento. Tá no nome do Alex. Ai, o Eliseu dá um jeito nisso. Afinal de contas, não fomos nós que emprestamos o dinheiro pra vocês comprarem? Sabe o que eu mais queria? O que eu queria mesmo era fechar os olhos e voltar dez anos pra trás. Quando a gente ainda era feliz. Eu lembro das crianças pequenas. Eu lembro do amor que o Alex sentia por mim e eu por ele. Claro que com todas as dificuldades de sempre, mas... Ai, como seria bom voltar lá atrás. Porque um dia a gente foi feliz. Tchau, 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 tchau.